Bastante forte ao fim, com uma remada bastante rápida e não deixou hipótese à sua concorrência, o que demonstra estar bastante forte para esta altura da época. Este ano conseguimos alcançar o título, foi um grande objetivo, já tinha este objetivo de alcançar o título, na sinal de fundo, consegui, fiz uma boa prova, a meu ver, e a ver o meu treinador, fiz uma boa prova, consegui ganhar e foi mais importante. Foi uma prova extremamente participada, não é? Sim, bastantes atletas, muita gente quer ganhar e quando isto aqui há essa vontade dos atletas, toda a gente quer subir ao mais alto lugar do pódio, é uma prova muito emocionante. A decisão fez-se essencialmente só na última volta, não? Sim, na próxima 5.000 metros o atleta tem que ter um bocado de cabeça para conseguir gerir todo o esforço e ganhar na parte final, a minha tática é chegar à parte final e tentar ganhar. A partida desestabilizou um pouco ou não? Houve um bocado de confusão na largada, mas o atleta tem que estar atento a esses percalços e eu estava um bocado desatento, mas consegui ganhar, consegui recuperar, consegui chegar ao início, aos primeiros lugares e deixei ao final.